Música Olá, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. As tecnologias assistivas são ferramentas que podem melhorar o dia a dia e a qualidade de vida de pessoas com deficiência. E como essas ferramentas podem auxiliar na sala de aula e no aprendizado de estudantes com deficiência? Para falar sobre este assunto, sobre as tecnologias assistivas, o desenvolvimento das pesquisas em nível acadêmico, nós estamos recebendo hoje a Mestre em Educação e Doutoranda em Informática na Educação pela URGS, Cristiane de Oliveira Dias. E a nossa convidada também, a Mestre em Linguística Aplicada e Doutoranda em Informática na Educação, Renata Bonotto. Então, muito boa noite e sejam muito bem-vindas aqui ao programa. Muito obrigada! Obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigada pelo convite. Então, eu queria começar com vocês perguntando exatamente o que são as tecnologias assistivas e a quem elas se destinam. Bom, tecnologias assistivas, então, elas contribuem como um suporte, um apoio à pessoa com deficiência, né? Elas não são caracterizadas, tecnologias assistivas, tudo que é tecnologia, tá? Mas ela se caracteriza como um suporte, então, para criar, para permitir, possibilitar a essa pessoa com deficiência ter autonomia, né? Ela ser incluída, né? Então, esse é o objetivo principal das tecnologias assistivas. E dentro de todas as tecnologias assistivas, a gente tem algumas categorias que no decorrer do programa a gente vai mencionar. Vocês podem citar exemplos de tecnologias assistivas que já são utilizadas atualmente? Tu perguntaste também a que pessoas se destinam, né? Então, tecnologia assistiva se destina a qualquer pessoa que tenha algum tipo de deficiência permanente ou transitória. Então, a gente pode ver até uma pessoa que tenha um AVC por determinado momento fica comprometida na sua capacidade de expressão ou de realização de algum movimento. Aí a tecnologia pode promover algum recurso para ajudar na reabilitação ou ajudar nessa interação, nessa participação social também, que fica restrita em virtude de algum quadro, né? Ou pessoas de longo comprometimento. Então, tecnologia assistiva vai desde, assim, de equipamentos, né? Uma órtese, às vezes, prótese, pode ser classificada aí como uma tecnologia assistiva. Algo para comunicação, um recurso de comunicação, desde simples como uma figura até equipamentos eletrônicos que possibilitem isso, né? Então, as questões para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, como leitor de tela, então, também são consideradas tecnologias assistivas. Então, todo e qualquer artigo, né? Para facilitar a vida cotidiana, né? Também na casa, né? Às vezes, tesouras adaptadas para as pessoas que têm algum tipo de deficiência física também. Então, é um campo muito amplo que pode apoiar e trazer benefício para as pessoas das mais variadas deficiências. Os equipamentos eletrônicos atualmente estão muito desenvolvidos, né? Existem muitos exemplos disso. Isso. A gente pode classificar como tecnologia assistiva, então, por exemplo, os sinalizadores dentro de casa, né? Para sinalizar ambientes para pessoas, por exemplo, que tenham algum tipo de impossibilidade de deslocamento de, por exemplo, acionadores elétricos, né? Eletrônicos, como controle remoto, por exemplo, para ligar as luzes da casa. Tudo isso é caracterizado, né? Os sinalizadores. E também, por exemplo, para pessoas que precisam utilizar o computador, acessar a internet, por exemplo, né? Que isso é uma coisa bastante comum hoje em dia, né? A tecnologia assistiva no acesso à internet possibilita, por exemplo, os programas leitores de tela para pessoas com deficiência visual, por exemplo, né? Leitores de tela, sintetizadores de voz que vão com o áudio descrever tudo aquilo que está acontecendo numa página, né? Ler toda aquela página da internet, por exemplo, acionadores, crianças que tenham problemas de paralisia, por exemplo, né? Pode beneficiar esse público. Acionadores que funcionam como mouse, colmeia para teclado, que são um tipo de adaptação no teclado para criança, né? Que tenha o problema... Poder digitar com habilidade reduzida, dificuldade motora. Isso, para poder digitar. Então, essa é uma das características. Trazendo essa questão dessas novas tecnologias, as tecnologias assistivas para a sala de aula e para as pesquisas de vocês, como essas tecnologias podem beneficiar o estudante que está incluído lá na sala de aula, como ele pode ter ganhos no aprendizado? Bom, envolvendo, por exemplo, a minha pesquisa, né? Eu trabalho, a minha pesquisa é um estudo em cima de uma plataforma, de uma ferramenta, para auxiliar o professor a criar um plano de aula, né? E essa aula, ela é que possa contemplar todos os alunos em sala de aula, que eu quero dizer, com todos os alunos em sala de aula. Uma ferramenta para trabalho de aulas online. Isso, exatamente. Então, esse professor, por exemplo, ele cria um plano de aula, cria uma aula, mas tem um aluno deficiente visual na sua turma, né? Esse material que ele está disponibilizando para essa classe, para essa turma, contempla esse aluno, né? Com deficiência visual, por exemplo. E toda essa pesquisa surgiu de um problema que eu identifiquei. Então, quando a gente inicia uma pesquisa, a gente faz um estado da arte, né? Para ver se existe alguma pesquisa com esse mesmo tema. Então, eu fiz essa pesquisa dentro da universidade, então, da URGS, fazendo entrevistas com alunos com deficiência, né? Que entraram, que estão matriculados e entraram na cota de deficiência. E esses alunos identificaram alguns problemas dentro da sala de aula, que os materiais que os professores disponibilizaram não eram materiais que eles conseguiam ter acesso, que não era acessível. Então, tudo isso... Quais são os principais problemas em termos de acessibilidade? Um dos alunos me relatou que os professores fazem muita apresentação em PowerPoint em sala de aula. Quer dizer, para o aluno cego ou com baixa visão, já não tem como acessar esse conteúdo. Já é muito difícil. E aí, ou, por exemplo, um aluno de Física, que o professor disponibilizava artigos para ele com fórmulas, né? Na sua área, na área de Física, continha fórmulas nesse artigo. E o artigo, ele disponibilizava no formato PDF. Mas o leitor de tela, que é essa tecnologia assistiva, que auxilia o deficiente visual a ler materiais disponibilizados na web, esse leitor de tela não identificava aquela fórmula. E aquela fórmula era algo extremamente importante para esse aluno na sua área. Então, essas coisas que eles foram trazendo... Ou seja, existem alguns problemas de navegação, né? O aluno sequer consegue ter acesso àquele conteúdo. Exato, é. E isso impossibilita, né? Isso impossibilita ele ter o mesmo tipo de conhecimento, de adquirir o mesmo tipo de conhecimento que os outros colegas da classe. É um problema de acessibilidade de informação, né? A internet hoje, a construção dos sites, são pensados de forma acessível? Há essa preocupação com essas questões? Ou isso ainda é algo que é tangenciado pelos... Bom, olha, eu tenho uma bronca, assim, porque eu sou da área da computação e eu acabei indo para a área de desenvolvimento de software, não na área de hardware. E o que eu vejo, assim, depois que eu comecei, que eu entrei na área, depois da especialização em informática na educação, que eu comecei a ter uma visão mais ampla da educação especial, né? De tecnologias para a educação especial, é que eu comecei a perceber, assim, que existe um desenvolvimento do produto em si, né? E existe uma parte muito comercial, que é a mais importante do que... O comércio, o desenvolvimento do produto, é mais importante do que esse produto ser capaz de atingir todas as pessoas. A própria navegação e o acesso. Então, é essa a dificuldade. Então, as pessoas pensam em criar e desenvolver páginas que são produtos, né? Para um determinado público, para ser o determinado público, mas não pensa que dentro desse determinado público pode haver pessoas que tenham algum tipo de dificuldade de acesso, né? O foco da pesquisa da Renata é mais com crianças autistas, né, Renata? Eu queria que falasse um pouco da tua pesquisa e os desafios nessa área de comunicação com esse público. Então, assim, no autismo, as dificuldades de interação e as dificuldades na área da comunicação, elas são centrais, né? Além também das questões relacionadas ao comportamento. É o tripé do autismo. Interação social, comunicação e comportamento. Então, a comunicação alternativa, que é uma área dentro da tecnologia assistiva, é onde se situa a minha pesquisa. Então, o objetivo da minha pesquisa é trabalhar com crianças que têm autismo e que não desenvolveram a oralidade, ou seja, elas não falam, né? E a ideia é introduzir recursos de comunicação alternativa para propiciar o desenvolvimento da linguagem e da comunicação dessas crianças. E o que seria essa comunicação alternativa? A comunicação alternativa, ela se divide, a gente pode pensar em termos... A comunicação alternativa, ele é um conjunto de símbolos, né? Então, uma imagem, né? Pode representar o símbolo, né? Aqui eu tenho um que é uma figura do tablet, né? Ou eu posso usar pictogramas, ou eu posso usar um objeto representativo. Então, ela... Pode mostrar devagarinho para os nossos espectadores? Então, aqui tem uma figura. É uma figura. A comunicação alternativa, ela é um... Ela tem quatro itens importantes. Um deles é um símbolo, então, isso aqui é um símbolo. Isso simboliza o objeto específico, que seria o tablet. Também ela compreende, além dos recursos, ela compreende as estratégias, quais as estratégias que a gente utiliza. Ela compreende os serviços, e aí a gente pode ter profissionais das mais diversas áreas, fono, fisioterapia, terapia ocupacional, utilizando, entre outras. E ela também vai abranger os recursos, né? Então, eu posso ter os recursos de alta e baixa tecnologia. Essas figuras que eu trago aqui, e esse material, né? Aqui, né, tipo, o primeiro, aí eu tenho uma figura e depois faz o tablet. Isso aqui é um recurso de baixa tecnologia, porque ele é um material impresso, tangível, né? Como é que ele é usado? Ele é usado por professores, pela família? Esse aqui especificamente, o primeiro, depois, é um recurso bem simples, que se utiliza muito no autismo, né? E ele tem uma função organizadora do comportamento da criança, por exemplo, né? E, é claro, dá para a criança uma informação também. Então, isso aqui eu utilizo especificamente, por exemplo, ah, então primeiro nós vamos fazer essa atividade e depois tu podes usar o tablet. Ou seja, a criança, né, isso pode ser utilizado tanto como um motivador, porque nós nos motivamos a fazer quando a gente sabe que vai ter algo divertido. Então, a atividade talvez não seja algo muito interessante para a criança, então eu mostro para ela. Então, primeiro vamos fazer a atividade e depois tu faz o tablet. Então, acabou a atividade, né, a gente tira, ok, agora tu pode brincar com o tablet. Então, é um recurso simples, né, de baixa tecnologia, que funciona como um organizador do comportamento. Isso pode ser utilizado em casa e pode ser utilizado na escola, né? Depende da situação. Depende da situação. Eu quero pedir licença para vocês um minutinho, a gente já, já continua conversando. E agora nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta com o Cidadania. Hoje falamos sobre tecnologias assistivas e como elas podem beneficiar estudantes com deficiências no dia a dia e também na sala de aula. E eu recebo hoje a doutoranda em informática na educação, Cristiane de Oliveira Dias. E também a nossa convidada, doutoranda em informática na educação também, pela URGS, Renata Bonotto. Gostaria de saber, no primeiro bloco nós falávamos sobre como esses recursos podem ser aplicados, mas como surgiu o interesse de vocês por esse tema? Bom, eu comecei, eu me formei em informática e depois fiz uma especialização em informática na educação. E esse foi o primeiro reconhecimento que eu tive com a área de desenvolvimento, então, de tecnologias para a educação. E eu me filiei, assim, digamos assim, a um grupo da professora Liliana Passerino, que é uma professora da URGS, antes ela era da UBRA, onde eu a conheci. E aí a gente começou a trabalhar e ela tinha um núcleo na UBRA de tecnologias ensinando informática, informática básica para crianças com autismo. Então, eu comecei a trabalhar desde então e depois eu comecei, fiz o mestrado e depois o doutorado com ela ali na, agora na URGS, né? Então, eu sempre estou caminhando nessa pesquisa em cima dessas tecnologias voltadas, então, à educação especial. E no teu caso, Renata, como é que foi? No meu caso, a minha área de formação é a área de linguagem, né? O meu mestrado é em linguística aplicada, a minha base de formação também é essa. Então, eu tinha interesse pelas questões de desenvolvimento da linguagem. Há uma motivação pessoal? Há uma motivação super pessoal. Eu tenho um filho que tem sete anos que tem autismo, né? Então, como eu também estudei na URGS, mesmo na época do mestrado, porque no mestrado eu estudei na área da tecnologia, eu já fiquei sabendo da professora Liliana, na época ela tinha, ela também fez o doutorado e trabalhou com autismo e tecnologia. Então, quando eu avaliei a possibilidade de prosseguir em estudos, em nível de doutorado, eu sabia que eu gostaria de trazer uma contribuição para a área do autismo. Porque há muita carência de informação e há carência de recursos e pesquisas nessa área e principalmente no Brasil. Então, eu pensei em fazer o doutorado buscando uma pesquisa em uma área que pudesse trazer contribuições, tanto para o meu filho, como para outras crianças e outras famílias. Esses recursos de comunicação alternativa, então, tu já utilizava com ele ou não? Também passei. A partir da pesquisa? A pesquisa me abre muitas perspectivas, né? Esse ano a gente teve um congresso em Lisboa e eu fiquei bem surpresa, assim, de quantas coisas existem e pouco ou nada se sabe, né? Pelo menos dos profissionais com quem eu lidei e na escola, porque meu filho está numa situação de inclusão escolar. Então, as pessoas não sabem a respeito ainda em quantidade suficiente de informação para tornar, para ter qualidade, por exemplo, na área do ensino. E isso é algo que me motiva muito. Eu realmente espero fazer uma pesquisa que venha a contribuir para que a gente avance nessa área. Esses recursos que vocês estudam, tanto no caso da Cristiane, com as plataformas online, quanto no teu caso, com a comunicação alternativa, eles já estão sendo realmente inseridos em sala de aula no cotidiano dos alunos incluídos? Na verdade, assim, se a gente pensar em termos de política educacional, hoje nós temos uma política de inclusão na área, né? Então, hoje a política é que as crianças com deficiência estejam nas escolas comuns. No âmbito do governo federal, então, se pensou aí especificamente em tecnologias assistivas para apoiar isso, né? Isso a gente percebe com mais clareza, assim, que os recursos, as salas no estado, no município, as escolas são equipadas com salas de recurso multifuncional. Existe um profissional chamado professor do atendimento educacional especializado, que é uma pessoa que funciona como articulador, assim, selecionando as tecnologias que podem ser adequadas e para cada estudante que tem algum tipo de deficiência, visando, certamente, que esse aluno tenha o melhor e o maior rendimento possível, né? Em termos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, é algo super importante, então, isso já está pensado em termos de política, a gente precisa avançar em termos de concretização disso também, né? E na minha área, por exemplo, daí envolve a Renata, a área de escolar, né? Para crianças e no meu estudo é a inserção de pessoas com deficiência dentro da universidade. Então, existem essas políticas de acesso e permanência, né? Das pessoas com deficiência na universidade e a permanência, eu... Bom, acesso é eu me matricular. Exato, é eu me matricular com a vaga de pessoas com deficiência. E a permanência, no caso, seria essas políticas de criação de núcleos dentro das universidades federais, no caso, núcleos de atendimento a essas pessoas com deficiência, né? Esses alunos com deficiência. Então, o que que são esses atendimentos? Adaptação de material, o professor cria seu material em sala de aula, manda para esse núcleo e o núcleo faz adaptação de material, capacitação, auxilia o aluno a acessar algum tipo de dados, ao estudo, a disponibilizar material. Então, tudo isso, ou a capacitação profissionais dentro da universidade para ter acesso, né? A esses alunos com deficiência. Então, tudo isso são políticas que hoje em dia já estão bem presentes e já está sendo muito bem aplicadas, né? A essas pessoas, né? Na universidade. Os próprios professores, eles têm a preocupação em conceber, em criar os seus materiais didáticos. Já de forma acessível, eles sempre passam para esses núcleos, para esses setores adaptarem. Existe essa preocupação já desde o início? Não. Infelizmente, ainda não. Mas é assim... Bem complicado. É que, enquanto tu não tem uma situação de deficiência, essas coisas não te afetam. Tu não tem ideia, inclusive, na verdade, né? Por exemplo, tu navega pelo site e tu, se tu não tem uma deficiência, tu não percebe o quanto isso te afeta ou não, né? Agora, a partir do momento... Às vezes, o conteúdo pode ser inacessível. Sim, sim. O aluno sequer vai ter acesso. Agora, por exemplo, para um aluno que tem baixa visão, se puder ampliar... Então, quando tu passa a ter um aluno em sala de aula, aí que cai a ficha que, na verdade, tu tem vários alunos e tu precisa qualificar isso, né? Precisa atingir a todos. Então, a partir disso é que os professores começam a se mobilizar. E não é um movimento muito fácil nem para a pessoa que precisa aprender e ver a necessidade de aprendizagem, seja dos primeiros anos iniciais até a universidade. E também não é fácil para o professor, né? Passar por esse processo. Mas é um processo, né? A inclusão é uma realidade, é algo assegurado por lei e o que precisa é que a gente... Ok, temos uma situação, como é que a gente pode lidar com essa situação da melhor forma possível? E para isso, a gente já tem tecnologia para nos ajudar, né? A comunicação alternativa, por exemplo, Renata, ela é de domínio dos professores? Como é que isso é multiplicado nas escolas? Ou ainda não? Bom, principalmente na esfera pública, tem bastante investimento, tem previsão orçamentária para isso. Teve muitos professores que puderam acessar cursos. As escolas receberam, né? Essa sala de recursos multifuncionais, onde tem mais de um tipo dessas salas para determinados públicos em que a própria escola já recebe equipamentos, né? Então, esse profissional também, houve oferta de cursos e elas ainda estão acontecendo. É possível ministrar qualquer disciplina utilizando esses recursos, ou de matemática, ou físico? Sim, qualquer um. A gente só precisa ir... Primeiro, eu acho que o professor precisa saber fazer bem, dar bem a aula do seu conteúdo. E depois, os recursos, a gente precisa ter um pouco de criatividade para trabalhar em cima. Então, às vezes, o professor, por exemplo, do atendimento educacional especializado, que talvez tenha uma formação e um conhecimento das tecnologias, conversando com o professor de classe, já conseguem já... Ó, para esse determinado material, tu poderia utilizar esse programa de computador, ou para esse conteúdo, a gente pode disponibilizar a informação desta forma para contribuir para esse aluno. Então, precisa de uma troca. Não é algo que eu imagino que se faça muito sozinho. É bom a gente ter apoios, né? Então, isso que acontece na universidade, que é esses centros específicos que adaptam os materiais, na escola também deve acontecer de forma coordenada e com um profissional específico dessa área. Nas escolas particulares, eu percebo ainda, né, que é o caso, né, por exemplo, que eu vivencio e eu também conheço muitas famílias também, isso não vai... isso ainda precisa ampliar muito mais, porque não houve aí, para essas escolas particulares, que dependem da sua própria iniciativa, uma busca nesse sentido. Mas ela já se faz presente porque os alunos estão na sala de aulas, né? Então, a gente precisa realmente fazer avançar em relação a isso. Se a gente utiliza a comunicação alternativa ou a tecnologia assistiva, nós damos condição dessa pessoa realmente aprender, né? As plataformas, Cristiane, trazendo para a tua pesquisa, as plataformas que são utilizadas hoje em cursos de graduação ou pós, atualmente elas têm essas preocupações com a acessibilidade ou isso é algo novo que tu estás desenvolvendo? Bom, é... Nesse estado da arte que a gente faz quando começa a ideia da pesquisa, né, eu identifiquei, assim, que tem muitas plataformas que não são acessíveis. E, por exemplo, que fazem a mesma atividade que essa minha plataforma se propõe. A tua plataforma, ela já está disponível? É a plataforma Educa, né? Educa, isso. Ela já está disponível para professores, para alunos? Ainda não, mas para teste. Eu estou fazendo teste, a parte de avaliação e teste com os professores, sujeitos da minha pesquisa, no caso. Mas, possivelmente, ano que vem já está tudo liberado. Já esteja disponível. Bom, e, então, assim, por exemplo, professores utilizam o portal do professor, que é um portal específico para o professor preparar a aula, ver as aulas que os outros professores criam, né? Então, esse é disponibilizado pelo MEC, por exemplo. E esse portal, ele atinge todo o Brasil, porém, ele não tem nenhum tipo de acessibilidade. Então, assim, a partir dessas ferramentas, dessas plataformas disponíveis, é que eu comecei a adaptar e pensar a minha plataforma para que se comporte de uma forma acessível e que o professor possa, então, elaborar uma aula que todos os seus alunos consigam visualizar, consigam ter acesso. Esse ainda é o desafio, né? Que os professores tenham essa preocupação para todos. Exatamente. E o principal, que é a minha motivação principal, eu acho que é a que os professores, na hora de criar seu plano de aula, comecem a perceber isso antes de preparar seu plano de aula, né? Ou sua aula. Comecem a ter essa visão de, ah, eu preciso preparar a minha aula para todos os alunos. Tá certo. Eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje aqui. Obrigada pela participação. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima edição. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui.